Mais um laboratório farmacêutico entrou na reta final na luta por uma vacina contra o novo coronavírus. O alemão Curevac anunciou nesta segunda-feira o início da terceira e última fase dos testes clínicos em larga escala do seu imunizante contra a covid-19. O grupo utiliza, como as concorrentes BioNTech e Moderna, a tecnologia do RNA mensageiro. Em comunicado, o Curevac revelou que o primeiro voluntário já foi recrutado e que o estudo vai ocorrer na Europa e América do Sul com mais de 35 mil participantes. A segunda fase de testes clínicos começou no fim de setembro, com estudo realizado no Peru e no Panamá com 690 pessoas. Os resultados dos testes de fase 2 devem ser publicados até o fim do ano. Curevac está atrasada em relação à concorrente alemã BioNTech, aliada do grupo americano Pfizer, cuja vacina já foi autorizada no Canadá, Estados Unidos e Reino Unido. A Comissão Europeia reservou 225 milhões de doses desta vacina e pode encomendar outros 180 milhões quando o laboratório alemão demonstrar que a vacina é segura e eficaz.